A paz do Senhor para os irmãos, queridos irmãos, nessa tarde que está chovendo aqui no Tocantins, gostaria de trazer uma palavra de reflexão para os irmãos, está escrito na carta de o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo diz o seguinte, O que farei, pois, irmão, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação, louvado seja Deus. O que Paulo está nos ensinando, amado? Quando nós nos reunirmos, é para falar coisa de Deus, os mistérios de Deus, é para nós falar salmo, por exemplo, salmo 119, 130, 131, 132, É isso, amado, o conselho de Paulo, falar de doutrina. A doutrina, por exemplo, 1 João 2, 4, aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Precisamos de falar de salmo, doutrina e revelação, línguas e interpretação, mas Paulo disse que muitas vezes nós nos reunimos, não para o melhor, mas para o pior. Muitas vezes nós nos juntamos para falar mal das pessoas, falar mal do pastor, da mulher do pastor, dos filhos do pastor, falar mal dos políticos, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, e Deus não está nesta reunião, porque Jesus disse, quando estiverem juntos, reunidos dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Mas quando nós reunimos para falar mal das pessoas, Deus não está no nosso meio. Por isso, amado, procuramos nos converter de coração puro para falar coisa de Deus quando nós nos juntamos. e Deus que agrada de todos nós, louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe nesta tarde e fale ao teu coração, meu coração, que devemos nos reunir para o melhor, falar de salmo, as coisas de Deus, falar dos vinhos, falar das maravilhas. Deus quer nos abençoar quando nós temos um coração cheio de amor, cheio de graça e cheio de sabedoria. Que Deus nos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus, que Ele está nos abençoando já com esta gloriosa chuva, para a glória de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, fica com Jesus. Até a próxima.